Bem-vindo, Pickle. O futuro te dá boas-vindas. Você é um guerreiro da terra antiga, mas eles colocaram o nome de um vegetal em conserva em você. Você não entende o que eu digo. Tente sentir o que significa. Você me deixou interessado. Desgraçado. Você me fez ter que usar uma técnica.